A agrorotina falou em roça Estamos aqui pra arrancar um pé de mandioca aí, ó Aí, ó, o pé aí com aproximadamente três meses Seis quilos de mandioca, mais um Aí, ó Pra você que gosta de mandioca aí, ó Isso aqui é um pouco em quarta-feira Mandioca bruta aí, ó Aqui você coloca pra cozinhar três segundos Ah, pode tirar, tá derretendo Cadê o balde? O balde quer as mãos mesmo, senhor Mandioca aqui pra servir vinte e duas pessoas Você emarra uma linha na pedaço Você vai mastigar, mastiga, engola e puxa de volta Então é isso aí, a gente é obrigado e aperta no vermelho Como se fosse a pele de um crocodilo Que não é pra um quarta-feira não, rapaz A gente sabe que é uma mandioca aí, ó Entendeu? Isso aqui só de você mostrar pra panela, ela já tá derretendo Cozida Aqui pra alimentar vinte e duas pessoas, ó Aqui cada grama dessa mandioca, ela tem 28 mililitros de vitamina suplê Tá bom 14 litros de polvilho Tá bom Tá bom